Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff esteve no Paraguai para a posse do presidente Horácio Cartes. Ele vai comandar o país pelos próximos cinco anos. Em Assunção, a presidenta defendeu o retorno do Paraguai ao Mercosul. Para ela, a volta é importante tanto para o país quanto para o bloco econômico. E após a cerimônia de posse, Dilma Rousseff participou das comemorações do aniversário da capital paraguaia. Ela recebeu a chave da cidade. A honra é concedida a chefes de Estado, príncipes herdeiros, chefes de governo e vice-presidentes e faz parte da celebração dos 476 anos de Assunção. Depois das solenidades, a presidenta Dilma embarcou de volta para o Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações, continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.